Mais uma noite sem dormir, viver aqui tá difícil Espíritos condenados no tormento não fiquitício Até tento viver uma vida normal, mas não dá Eu sozinho em casa, ouço o voz sem parar A luz piscou, já vem vindo sinistro, alerta Fechei a janela, quando voltei, encontrei ela aberta No quarto ao lado ouvi várias pessoas conversando Como assim não pode ser, eu tô sozinho muito estranho No meu ouvido sussurraram, não entendi E agora será um espírito pedindo pra mim ir embora De repente um silêncio me chamou a atenção Fui conferir na cozinha, havia sangue no chão Em minha direção, uma fumaça escura, fiquei sem reação Presente maldade pura, uma força bruta Me jogou na parede, é só o início Morri e me tornei um deles É normal a primeira vista, os olhares atormentados Ao adentrar no inferno, maldita, onde estão os condenados? O ambiente é sinistro, inabitável, por sinal Somente serve de moradia pra quem sempre serviu o mal Os rituais são praticados a todo momento, em toda parte O seu sangue agora alimenta, abastece aquele cálice Até o último minuto eles ainda estavam com dúvida Que logo depois foi esclarecido aqui na sala de tortura A humanidade da sua parte, achar que isso não existe Um dia irá conhecer a moradia das pessoas tristes Acharam que iam escapar da lei que rege o universo Desacreditaram dos versos escritos aqui no caderno Pra que é mais cômodo e melhor arrimar sobre coisas positivas Mas não tenho nenhum controle, apenas escrevo nessas linhas Eu sei que comoda esse tipo de assunto bizarro Rouba a brisa do iludido que está trancafiado É o espalde 2014 O retorno dos malditos Ouuuuuh Hehehehehe Transcrição e Legendas Pedro Negri